Paulinha, a princesa só fala besteira Mais uma aqui, vem Leandro Farrar Atuagem de rena Atuagem de rena E toda vez que eu sinto o seu perfume Vem, vem Eu morro de vontade De fazer amor E quando eu te vejo Me sinto nas nuvens Tu és uma arte E Deus desenhou Tipo reggae, tipo reggae aqui E a Deusa Até desarrumada É perfeito Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Vem E a Deusa E a Deusa Até desarrumada É perfeito Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade Eu morro de vontade Devagar E fazer amor devagar Não nasce não, filho É doida É doida Amanhã eu trabalho Minha Deusa Minha Deusa Nasceu pra fica coladinho Nasceu pra mim Nasceu pra ficar coladinho Nasceu pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Nicoladinho 1, 2, 3 e valendo! Começou o show! Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Se eu venho aqui e me aguento o meu errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Nesse erro vou trocar só um pouquinho Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os outros e olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente? Na minha cara bateu uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é pra conquistar Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Se eu venho aqui e me aguento o meu errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Nesse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me aguento o meu errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Nesse erro gostoso O que cê sente quando cê sente quando cê mente? Na minha cara bateu uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é pra conquistar Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me aguento o meu errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Nesse erro gostoso Eu preciso aprender a falar um pouco Nesse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me aguento o meu errado Colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Nesse erro gostoso Eu preciso aprender a falar um pouco Nesse erro gostoso Jackson Bagaceiro ao vivo não vai dar certo Jackson Bagaceiro ao vivo não vai dar certo Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu queixando a coisa no passado Mais altinha do meu lado é uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vascula Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olhinho a mão dele e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Tanto se você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu queixando a coisa no passado Mais altinha do meu lado é uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vascula Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olhinho a mão dele e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eita, meu menino E essa é nossa, Jackson Bagaceira no YouTube, Vaquerinha Vaquerinha, você roubou meu coração Vaquerinha, agora eu tô em suas mãos E bateu O seu olhar não deu Eu sei o que foi que aconteceu E fez, né? Até o som do paredão, baixei os arranjos E você chega E tu obra do destino Era pra se apaixonar Vaquerinha, você roubou meu coração Vaquerinha, agora eu tô em suas mãos Vaquerinha, o seu olhar me conquistou Vaquerinha, eu deixo toda o seu amor Vamos dançar forró, vai dar certo Ó, assim de vaquejar Ó, vem essa forró E bateu O seu olhar não deu Eu sei o que foi que aconteceu Até o som do paredão Que há três dias bebendo sem dormir Não cansa Não cansa Tipo obra do destino Era pra se apaixonar Vaquerinha, você roubou meu coração Vaquerinha Pois amor O seu olhar me conquistou Vaquerinha Eu deixo toda o seu amor O seu olhar me conquistou O seu olhar me conquistou E no poder Eu vou escandar Eu vou escandar Conhecer na do lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Ei! Eu vou tocando a minha vida, ligado Sou raqueiro e vivo apaixonado E por forró E por forró, vaquejada e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que eu acho de melo no sertão É o gato comendo na colina O sorriso na boca da menina O desejo que tem em seu coração Meu forró e as festas de São João São Tentor, São Pedro e São José E o meu missão você já sabe qual é Mas me perdoe Se isso for pecado Sou raqueiro e vivo apaixonado E aqui não nega raça não, viu? Sou raqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Eu sou raqueiro e vivo apaixonado E por forró, vaquejada e mulher Sou raqueiro e vivo apaixonado Eu só gosto da porta do cavaré Puxa o fó, ali lá Bora aqui, bora aqui O cantado aqui me traz vocês, então Segurança, muda esse porro de camarote aqui de camarote Tão me dando muito trabalho esses meninos Quieta, quieta Jackson Bagaceira ao vivo Bora meu batera, mais um pouquinho dentro Ei, vamos dançar porró, vai Alô, vai dar certo E eu te amei E entreguei Do que? Do jeito que jamais alguém se entregou Amor igual homem, o homem já vai encontrar Te amar como eu te amo, ninguém vai te amar Sabe por quê? Porque você faz o quê? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o seu gemim E eu acreditava na sua Vai, otário Ei, Riana E loucura comigo na cama Me fez acreditar que ainda me ama E apesar de tudo sinto a sua falta Ei, Riana Meu patrão chegou E eu te amei E entreguei Menino Do jeito que jamais alguém se entregou Amor igual homem, o homem já vai encontrar Amor igual eu te amo, ninguém vai te amar Porque você faz o quê? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o seu gemim E eu acreditava na sua palavra Ei, Riana Fazendo mil loucuras comigo na cama Me fez acreditar que ainda me ama E apesar de tudo sinto a sua falta Leviana 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 Bom demais, ô menino! Bom demais, ô menino! Repertório não! Isso aqui é um pendrive atualizado! Foi num barzinho De ver a distância Ei! Eu no isque, lá na cachaça Foi ali Foi bem ali que eu a conheci Ei! Fui lá Fui lá e chame pra dançar com a roda Esse da neguinha cheirosa de sol Do nada, do nada, mesa, começão Do nada, levar embora, meu amor Foi! Tá gostando, Zé, menino? Tá gostando? Foi! Foi! Tu risca a faca de uma gatinha massa E se envolver comigo, não disse que era casada Saí correndo com o beijo que leva a barra O bicho doido é o homem que leva a barra Tu risca a faca de uma gatinha massa E se envolver comigo, não disse que era casada Saí correndo com o beijo que leva a barra O bicho doido é o homem que leva a barra Foi num barzinho de beira de estrada Eu no esquemar na cachaça foi ali Foi bem ali que eu a conheci Foi lá, chame para o São Paulo Esse nome é minha cheira a zagueça Do nada, do nada a briga começou Do nada a levar embora, meu amor Foi no risca a faca de uma gatinha massa E se envolver comigo, não disse que era casada Foi no risca a faca de uma gatinha massa E se envolver comigo, não disse que era casada Saí correndo com o beijo que leva a barra O bicho doido é o homem que leva a barra Eita, meu menino Chama, meu irmão Tem mais um, tem mais um Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela dançava comigo, não entendia nada A minha cabeça era só, queria forrasar E não deu outro ator nenhum, me chamei pra dançar Ela dizia assim Sim, eu não Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus A minha cabeça era só, queria forrasar E não deu outro ator nenhum, me chamei pra dançar Bora, minha irmã A minha cabeça era só, queria forrasar E não deu outro ator nenhum, me chamei pra dançar Na próxima E a minha cabeça era só, queria forrasar E não deu outra ator nenhum, me chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Ela dizia sim clipara com o beijo grande Leandro Fraga, você tá comigo Chão, 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 chão Seu vivo Seu vivo não vai dar certo Oh, lugar bom, menino Cadê a galera nordestina, forte Que vai dançar até descer o suor aqui, ô gente Que vai tomar cachaça até amanhecer o dia comigo Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita E eu lancei a ser passageiro E eu venho aviso que iria beber pra mim Lá vem a roupa de cama Mas o infinito deu cheiro Tá entranhado em mim Em geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Com uma vez antigo eu acabo Mas o material de limpeza Só limpa sujeira Não limpa amor Lá vem a roupa de cama Mas o infinito deu cheiro Tá entranhado em mim Em geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Parcone, vem pro palco comigo, Parcone Vem pra calma Toma a roupa comigo Lá vem a roupa comigo, Parcone Não tem amor Não tem amor E o meu acabou Mas o material de limpeza Só limpa sujeira Não limpa amor Já de novo E por falar em amor O conselho do Bagaceira é Nunca troque o amor da sua vida Por amante Sua esposa Sua namorada Pela rapariga Fica com as duas Que é melhor Ou com as três Ou com as quatro Se puder até cinco Mais tarde Assim, ó Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo Só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança Na boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara Que vai chegar em você As amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim Sim Aqui tem sentimento, porra! Javari! Você tem namorado, moço Cadê seu namorado, moço? E aí? É nessa hora que você vai sair Feito louco Esquecer na minha vida Nas amigas da moça E me ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moço Moço Cadê seu namorado, moço? Cadê seu namorado, moço? O que vai fazer comigo mesmo? Chegue! Salve dois tons aí Salve dois tons, mano Rodrigo Leite, comigo! É que dois você vai fazer o inteiro, porra! Dois tons! Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira Arrançada de batom Ele ia ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moço? Cadê seu namorado, moço? Tá baixinho É nessa hora que você vai sair Feito louco Esquecer na minha vida Nas amigas da moça E me ligar falando Me busca Se eu me perdoa Você tem namorado, moço? Cadê seu namorado, moço? É nessa hora que você vai sair Esquecer na minha vida Nas amigas da moça E me ligar falando Me busca Te amo Me perdoa Eu acho que eu sei quem é, viu? Danado Gostei da camisa, viu? Ó, gostei, gostei É diferente, é diferente Bora, tá com a bola Sabe quando a gente Termina o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Arrochando bem Sabe quando a gente Mete o louco Na cidade sai voando Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já voei Em patos Pela cidade Mas nada Para o meu salário Sabe quando a gente Eu tento Mas não Acha alguém Que não me vê Só acho amor incompatível Quem tá solteiro Conta comigo, vem! Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu sou dado Eu te chutei Quando a raiva Trava no ar Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca Foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu sou dado Eu te chutei Quando a raiva Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca Foi falta de maturidade Falei que era pra te buscar Então não é tarde Eu já morei Em patos Pela cidade Mas nada Paga a minha saudade Eu tento Mas não Acha alguém E tu me vê Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu sou dado Eu te chutei Quando a raiva Eu fui um trouxa Meu parceiro Zé Melinho Zé Melinho Bora, Zé Melinho Oi, balde Desculpa a cara Você é moral demais Você é Você é nosso, rapaz Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca Foi falta de maturidade Falei que era pra te buscar Então não é tarde Oi, balde O nome da canção Rapaz, se Se tiver um dia Quando eu vim aqui Eu cantar Quando eu sair Eu morro Da porta pra fora Ei, Robson Como você, bebê? Vambora Não, vai com ele aqui A gente sabe Aqui sabe, irmão Aqui sabe Que você Tem sonho A gente sabe É isso aí, é isso aí, é isso aí Quem sabe faz a viva Eu tô com os melhores É, Jaco Eu tô com o Kio Eu tô com esse bicho aqui É isso aí, ó Isso aí, vamos lá Quando faz a viva Se olha no espelho Será que você, o nosso mesmo Vai me dizer, vai me dizer Se era pra sempre Isso é amor Eu tô com o Kio 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 Surpresa E vem A gente sabe A gente sabe A gente sabe A gente sabe Eu tô com o Kio Isso é miserável Eu não quero tocar em você, ó, baby E fazer seu jogo Vai me deixar Sei que você pensa Amor é do seu jeito Oração quebrado E orgulho E treino Eu quero ouvir Eu quero Amar Assim E jamais dizer adeus Já não É mais A grande surpresa Viver Assim Assim, amor Deus, amor É ao vivo É ao vivo, viu, gente Ao vivo tem erro, tem erro Né, Jax? Faz regalias Eu quero que você faça regalias Regalias, regalias Aqui, ó Duvido que você me deixe E que não chore arrependida Me pedindo pra voltar Você precisa que você se queixe Pra que eu possa me tornar serpente Regalias Regalias Em seu mar Vai ser preciso que você me deixe Pra que eu possa me tornar serpente Regalias Regalias Em seu mar Você ficou diferente Não deu pra entender Largada de orgulho Pra entender Há um novo amor Já abre inscrição E aceita proposta Toma do meu coração Que um novo amor Seja bem-vindo Que seja Eterna Essa paixão E que não seja Senha de novela Uma condição Para sempre Outra É vontade De seu coração Que um novo amor Seja bem-vindo Que seja Eterna Essa paixão E que não seja Senha de novela Uma condição E para sempre Outra metade Do seu coração Nunca sempre ficou diferente Não deu pra entender Voltada de orgulho Pra dar e vender Qual um novo amor Então já abre inscrição E aceita E aceita proposta Que um novo amor Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo E do seu coração E do seu coração E do seu coração Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo E esse coração E do seu coração Seja bem-vindo Seja bem-vindo E esse coração E esse coração E esse coração Que tingue Amo vocês Somos Tanto que eu te amei Fala pra mim que nosso amor não foi bem Mais barulho aí vai dar certo Quem ama a mulher casada É sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma Morando aqui no meu peito Eu tentei me esquecer dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Eu tô amarrado nela Ela também tá afim Os olhos ela me dizem Que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher Se o Zé velho souber Pode até ser o meu fim Não há limite do conselho Venha de onde vier Dizendo que ela é casada E eu procuro outra mulher Eu amo ela somente Só o coração da gente É quem sabe o que a gente quer Ah, se eu fosse casado Com uma loira daquela Eu contratava a mim mesmo Pra viver cuidando dela Não pisava nem no chão Só eu lhe passava a mão Nem mosca sentava nela Eu tinha medo De encontrar E ser reincidente Fraquejar de novo Como antigamente Feito recomeja Juninho Que teve fim Ao ver lá Eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei, mas sorrindo Doeu, mas passou Você está viva Mas morreu pra mim Viva! O tempo me abre E os olhos Me fez despertar Ninguém é cego A vida toda Ré maior Minha mega senhorita Eu nunca pude lhe dizer Saudade, feira de Santana Você jamais me perguntou Grandão! De onde venho Nem pra onde vou E onde vem Não importa Hoje já passou O que importa Pereira É saber Pra onde vou E é que eu já fiz raiva a ele Ele gosta de mim Minha mega senhorita O que eu tenho É quase nada Zé Marinho E você também Só tem o sol Meus dois É sócio aqui Traz o que é teu E vem morar É três É três Uma valhosa Vou subir Do ando da serra Pereira Serra a nossa Com o Pereira é quatro Traz o que é teu E vem correndo Juninho Vem morar comigo Vai dar certo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Vocês E se for preciso A gente aumenta depois Eu quero ver vocês cantando Bem forte comigo agora Bem forte Vai ficar bonito Tem um violão Quebra as oito E gilou Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Ei saudade De quem não vale nada Refrão 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 Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Quebra as noites De lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Eu tive um amor Troquei por cachaça Com sabor e saudade Do meu ex-amor Tem coisas que a gente não Mas você não merece O que? Tanto amor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Olha o golpe E hoje estou Tão só Chorei na vaquejada Pedido da minha amiga Cris Vamos fazer aí vai Tanto que eu gosto dela E ela não tá nem aí Morro de amor por ela Quando ela passa por mim Oh mulher ruim 5 da manhã e o dia amanhecendo A ficha ainda tem cavalo correndo O litro de drela foi o terceiro Mas tô ficando tonto Eu tô pra lá Vem E procurando a área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela Não vai me atender Eu tô no vai dar certo Mas comente nela O maqueiro pra sofrer E aí? Chorei Quando tocou Nossa música Eu lembrei Chorei, chorei O show é meu Eu faço o que eu quiser Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou Nossa música Eu lembrei Chorei, chorei Aqui ó Judinho conheceu Você lembra Daquela égua vermelha Que meu padrinho Joel tinha Não era cara de Rodrigo Todinho Conheceu aí E cinco da manhã E o dia amanhecendo Na pista ainda tem Vai lá O cabo Vai Tudo e tudo e drela Ao vivo Mas vai ser a verdade Eu tô pra lá De ver E procurando a área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela Não vai me atender Eu tô no vai dar certo Mas comente nela Ouça Minha limpa Chora Ai bebê Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou Nossa música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou Nossa música Eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Tô lançando um livro agora Vai vender muito O nome do livro é Como não ser corno Oi Se interessou Vai comprar Passa o solinho também Mas não é playback não, viado Ilan Torra um pouquinho Que ele tá achando Que é playback Toca um pouquinho Passa o solinho É doida Pode não Pode não Tá achando que é TVS, playback O cara é Passa o solinho Passa o solinho Passa Oxê Chega assim não Pai É a mesma coisa Meter o dedo Do cu do cantor Tá doida? Aí ó, é ao vivo Zé Mene É ao vivo Ei E a guitarra E a guitarra E nem um anjo Passa o solinho também É ao vivo É ao vivo Diga pra mim Qual a razão É só vem aqui Dessa triste Solida Vem aqui no palco Vem aqui no palco Vem aqui no palco Vem aqui no palco Dessa triste Solida É malandro É malandro É malandro Mas não Solida É seis Três minhas Três sul Juninho Vamos dividir Vamos Três minhas Três sul Tá disposto A gastar quanto Hoje? Calma Menino Putz Essa parte Você corta Ao vivo não Pelo amor de Deus Não é ao vivo não É Eu não consigo imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos Não Um dia Achou a mamadeira E ficou No passado Nosso amor Só ficou no passado Meu Meu Grande amor Caralho Quero é que se foda Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Qual a razão Dessa triste Solidão Meu Só raposinha aqui A raposa Chama Da gaceta Ai Diga Edson Diga Você é meu mesário Todo show Meu Esse cara Tá aqui Você é meu fã É meu fã Baixinho 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 Daqui a pouco volta Naqueles arrocha Novo lá Depois faz o repertório Novo de base Tem um bem pra dançar Com as manhãs As manhãs vão ter que dançar Sozinha mesmo Vem gente Ô Tá com brincadeira Porra Vou ter que descer Sei que aí dentro Ainda mora Um pedacinho de mim O grande amor Não se acaba assim Feito escumas No vento E não é coisa de momento Raiva passageira Paninha que dá em paz Feito brincadeira Cadê o menino dos óculos aí Dos óculos aí Vem pra frente Sei Vem a vender óculos aqui No camarote O povo que vai mexer o dia Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito A hora Tem o que fazer Eu não encontro Uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E largava o seu menino E de uma coisa Fique certa Amor A porta vai dar sempre A porta vai dar sempre A pé Nem esconde Meu olhar vai dar uma festa Amor Hora em que você chegar Tem algum dizendo Eu sou o golpe Coração na mão Tá sempre aberta E de uma coisa A mão fechou Na hora em que você chegar Antes que a outra banda chegue Eu tenho que parar meu show Toque o pátio do posto aí pra mim Enquanto eu pago a conta do quadro E antes de ir Receba Confere no espelho Olha no pescoço Vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro E dá um beijo rápido E me fala Vai dar certo E sai da minha vida Quem sabe solta a voz e canta comigo Eu tô no pátio do posto Fazendo o que? Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ar E eu fingindo costume Eu fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter sim Vocês, vocês! Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ar E eu fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter sim Não pode ter É pra beber É pra sofrer Vem comigo! E antes de descer Confere no espelho Olha no pescoço Esse não tem nenhum rosto E dá um beijo rápido E me fala Eu conheço E sai da minha Conheço o Brasil é todo Bragança aqui Eu tô no pátio do posto Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ar E eu fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter sim Ei! Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Que ela voltou pro outro Coração aqui no puro ar E eu fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme O ciúme atrapalha muita coisa Na vida da gente E outra! Sai corno quem procura, viu? Sai corno quem é curioso! Você sabe onde tá entrando Se envolvendo comigo Eu sabia que vai dar o tempo Tô correndo perigo Posso sair pegando fogo e te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Tô de cor por solteiro Olhando o futuro Despegando o condomínio passado Posso sair pegando fogo e te amando Se ela ligar E aí, bebê? Marcone! Eu não quero te ver Por isso eu não espere Que eu não posso dar Ei! Você tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ela transou com o outro Me ajuda Faz o efeito E naquele visão gostoso Do meu peito Você tá preparada Pra enxugar meu choro Confia no Zé Merinão, Pereira Tá mexendo com as gavetas, Pereira Tira aquele visão gostoso Do meu peito E segura na cama Porque no coração Não tem jeito Devagarinho, né? Devagarinho Você sabe onde entrar Entrar se envolvendo comigo Você sabe que vai ter o tempo, tchom Eu posso sair pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Eu não quero te ver, fraquinho Por isso eu não espere Ei! Vai dar certo! Você tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro E aí! Tira aquele trisão gostoso do Ai! Você tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Me ajuda Tira aquele trisão gostoso do meu peito E me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Me segura na cama Porque no coração Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Depois dessa O meu parceiro Leandro Farra vai cantar comigo aqui E fala mal de mim Pra vários amigos meus Fala mal de mim Ei! Fica aí cuspindo No grato que tô comendo Fica aí cuspindo Vem, bebê, vem, bebê Fala mal de mim Pra vários amigos meus Eu queria ser aquele canudinho Na sua boca Fica aí cuspindo No grato que tô comendo Ai, Judinho Ai, Judinho gostoso Pode falar Pode falar Fala, bebê Sem a galera Hoje não me dá Pode falar E o homem tá com pouco dinheiro Pra gastar hoje Beijinho Beijinho Que puxa o meu cabelo Retira minha roupa E faz aquele jeito Galera do Mariachi Gourmet Beijinho Que puxa o meu cabelo Retira minha roupa Ô, perigás Eu posso andar no meio do povo Com esse microfone aqui? Pode? Fala mal de mim Pra vários amigos meus Fala Pode? Tá microfone não? E fica aí cuspindo No grato que tô comendo Fica aí cuspindo Ei, solinho Hoje é hoje Hoje tem Vem Portugal, vem Vem Portugal, vem Hoje tem E fala mal de mim Pra vários amigos meus E fala mal de mim Pra vários amigos meus E fica aí cuspindo No grato que tô comendo Fica aí cuspindo No grato que tô comendo Pode falar Pode falar Fala bebezinha Que até hoje tu me dá Pode falar Pode falar Fala gostosona Beijinho Não Que puxa o meu cabelo Que tira minha roupa Que faz daquele jeito E daquele jeitão Fala que não me ama Só que não Beijinho Eu tiro meu cabelo Que tira minha roupa Que faz daquele jeito E daquele jeitão Fala que não me ama Só que não me larga não Eu no farra vem Eu parcelando o farra no palco Comigo cantando Vem, vem, vem Bora, ajudinho Quando tem dinheiro É gostoso É desse jeito É trezento É trezento, é? A hora, trezento a hora Parinheri Parinheri E com seu pai Essa cachaça tá reboando demais Essa tarra Parinheri E com seu pai Essa cachaça tá reboando demais E a bunda Vem, 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 vemär E é só botar eu com raiva, lobis e gol Isso é botar eu com raiva, lobis e gol Essa bada vai me botar isso Novinha joga essa rada Só bota, 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 bota Bota a sua aí Vai E que eu saí de casa E tu tá raparigueri E com seu pai Essa cachaça tá reboando demais E com seu pai Essa cachaça tá reboando demais E agora eu quero ir Essa cachaça tá reboandoци E com seu pai Deparece Daívalo, comラafinha jogando assim E com seu pai Daívalo, comérica Deixou na moral Zapatada com raiva, lá me ligou Zapatada, maridão, tá em sala Novinha, joga essa raiva Zapatada com raiva, lá me ligou A Zapatada com raiva, lá me ligou A Zapatada com raiva, lá me ligou Davidson, vagabundo Deixou-me na moral Oh, que lá Pro mais sucesso Eu me chamo pra casa dela Pra fazer a putaria A VT rolando Vá nas áreas bebezinha Eu me chamo pra casa dela Pra fazer a putaria A VT rolando Vá nas áreas bebezinha Tá maluco, é perversa Mas caiu no meu papi Vem morena, na Goçosa Quo Zapatada com raiva Ll Katada com raiva, lá me ligou Vem morena, se a VT rolando Vem morena, se a VT rolando Vem morena, se a VT rolando Várias áreas bebezinha Me chamo pra casa dela Pra fazer a putaria Tá feita e rolando várias áreas bebezinha Dá pra lá no que é perversa Mas caiu no meu papinho Menor e na goçosa Hoje nós acende Cato 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 Vai novinha, senta a pampa E todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem E todo mundo sabe disso Alô, Aline Silva, beijo pra você, meu amor Obrigado pelo carinho Vai novinha, senta a pampa E todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem E todo mundo sabe disso Olha como a Carolina joga, olha como a Carolina Joga, olha como a Carolina Subliga, subliga Olha como a Carolina joga, olha como a Carolina Joga, olha como a Carolina É o Farril Bagaceira Vai! Farril Bagaceira Sucesso nos porteiros Todo Brasil Vai novinha, senta a pampa Todo mundo sabe disso Olha a jogada que ela tem, tem Todo mundo sabe disso Olha como a Carolina Olha como a Carolina Joga, subliga Olha como a Carolina Joga, subliga Tak� Julio Taylor Sala Olha como a Carolina Joga, subliga como a Carolina Joga, subliga Misturada com paixão, me deixa de cabeça quente, embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer Uma dose de saudade misturada com paixão, me deixa de cabeça quente, embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega, chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega, pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado, de tanto levar bancadas de amor Saudade parece cerveja quente com um menino de serpente, doido pra matar a gente e a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor, pede, mata igual, tira um cedo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de penteceira, cega a gente, a mina inteira e anda junto com a paixão Fernando Oliveira na vida, tem que respeitar, viu? Saudade é uma doença, matadeira, castigo de penteceira, cega a gente, a mina inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, 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 pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado, de tanto levar bancadas de amor Saudade parece cerveja quente com um menino de serpente, doido pra matar a gente e a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor, pede, mata igual, tira um cedo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de penteceira, cega a gente, a mina inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de penteceira, cega a gente, a mina inteira e anda junto com a paixão E a gente se entrega, a gente se entrega, a gente se entrega, a gente se entrega, a gente se entrega Tô pisando na bola e não vê, a gente se entrega Valeu parceiro, já que são bagaceira, tão junto meu irmão Você vai dar certo hein Tu chupa Bora periguel Oi vida Já a vida Já a vida, tá bom Já a vida Preciso segurar essa onda que quer me afogar O ritmo não, o ritmo Preciso segurar essa onda que quer me afogar Fernandinho Foi no mês que a marina me deu Foi no mês que a marina Solta aí vai Foi nesse mês o que aconteceu Foi no abraço Solta o ritmo, o ritmo, tem aí o ritmo Que rola na cama me namorar E me namora, me namora, me namora, me namora, me namora Vai dar certo Menina bacana Que rola na cama me namora Aumenta o tempo aí Amém, vem E me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco, te amo Vem me namorar Olha Sou perdido, te amo Em me namora, céu Preciso segurar essa onda que quer me afogar Preciso segurar essa onda que quer me afogar E foi no mês que a marina me deu Foi no mês que a marina me deu Foi nesse abraço que ia acontecer Foi no abraço que a marina me deu Fiquei louco, te amo Vem me namorar Sou perdido, te amo Sou perdido, te amo Vem me namorar, céu Mais uma vez Fiquei louco, te amo 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 Por, te amo Amigos presos Outros que se foram Pra nunca mais Mas no meu peito rola a esperança E temos paz Vem comigo, vem comigo Tudo, tudo, tudo vai dar fé Tudo, tudo, tudo vai dar fé Tudo, tudo, tudo vai dar fé Tudo, 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 vem Oh, woman, I'll cry Oh, woman, I'll cry Yeah, yeah, yeah Oh, woman, I'll cry Oh, woman, I'll cry Galera da Bahia Do Ceará Do Piauí Do Maranhão, do Pernambuco De Minas Gerais A Paraíba tem também De Alagoas Todo nordestino Galera de São Paulo Aqui pra gente hoje não vai dar certo Do Piauí Um Música Eu sei que suas amigas dançam Alô, Batata! E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se arrumando a dor Parta aqui! Ô, Fernandinho! E do primeiro gole que você tomar Quando bagaceira começa a cantar Tu vai pegar no celular Zé, Fernandinho! Se tu for beber, não digita Vamos fazer Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Minha banda, minha banda Eu só gosto que não presta Eu sei que suas amigas dançam E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se arrumando a dor O que vai lembrar do primeiro gole que você tomar Ei! Duvide não que eu vou! Do celular Filma aí, Nath! Se tu for beber, não digita Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não sabe, rolin, rolin, rolin Chama, 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 chama Vocês também, gente? Estão passando o show, então? Não mesmo? De verdade? Então vambora O que dá o mãozinho, tá? Não combina com bebida Bota mais uma, filho de rapariga Olha Deus me livre Ou nada Só bebe coisa fraca Tá preocupada com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escura Eu quero me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Ah, que você não quer sair Vamos ruim na história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser de traído Mas tá forte Quer se matar Rapazes, eu tô aqui sozinho, menino Que você não quer sair Vamos ruim na história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser de traído E ser de admitido Isso é ser um bosta Que a culpa é nossa De ser de traído E ser de admitido Galera de Kijing Eu terminava a festa de Lagoa das Pedras Dia 28 pro dia 29 O pessoal do som do J Tá som falando Tem que desigar Que eu vou arrumar uma cururé ainda Eu dei muito trabalho Mais uma Fiosque do Galego Leik Jig Caxias do Maranhão Conjunto Corra Vamos, meu gostinho Dia 1º de Dezembro Fizeiro Ozei E Dizzei Carlinhos Tamo junto Ei, puxa outra Puxa outra Não sei se tá fora do tempo Pessoal da Bregu Vinho Já chegou Lá de Monte Santo Todo lugar pra ter corno E eu sou de lá também Marçalinho Produções Fim de Rapariga Fazer minhas duas saideiras Eu tô sentindo falta de ouvir sua voz Todos eles são seguidos entre nós Ainda sento o cheiro do seu perfume Gostosa do caralho O telefone toca Eu penso que é você Eu tento de... Mas não quero atender Fernandinho O que será que está fazendo agora? Ei! E manda um sinal pra dizer que você vem Liga, cobra Pra mim, tanto faz Manda um... Qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Fica aí a madrugada Eu não consigo dormir Esperando o meu voz Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais uma aí Desse modo eu vou me acabar E manda um sinal pra dizer que está bem Liga, cobra Pra mim, tanto faz Manda um... Mensagem no Facebook Qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que está bem Liga, cobra Pra mim, tanto faz Manda um sinal pra dizer que está bem Manda um sinal pra dizer que está bem Manda um sinal pra dizer que está bem Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela transou com o outro Oração aqui no por um ódio Eu fingi ir do costume Fernandinho Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Adianta não, porra Quando quer trair Traz do mesmo jeito Enquanto eu pago A conta do quadro Você vai secando Seu cabelo molhado Logo em seguida A gente vai sentindo o posto Lagoa das Péras Tá aí, minha terra natal Com o celular na mão E um olhar de arrepentida Vem gostosa Só no contato, amor Foram 12 mensagens E 5 ligações E antes de descer Confere no espelho Vê no pescoço Olha no pescoço Vê se não Bata aqui E me pergunta se na roupa ficou Me dá um beijo rápido E me fala adeus Você tá bebendo, porra? E sai da minha vida Canta Vai dar certo comigo! Eu tô no pátio do posto Louco, 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 louca Ela transou com o outro Coração aqui no puro Eu tô bebendo em três garrafas Eu tô bebendo em três garrafas Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Louco, 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 louco Louco, louco, louco Ela transou com o outro Coração aqui no puro Eu fingi do costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Foi num barzinho de beira de estrada Eu no whisky É lá na cachaça Foi ali Foi bem ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar um borrão Esse meu neguinho A cheirosa que só Eu não vou levar embora, meu amor Foi no whisky A faca E o magasim amava E se envolver comigo Eu disse que era casado Saí correndo com medo Te leva a barra O bicho doido É o homem que leva a barra Filma lá Do whisky A faca E o magasim amava E se envolver comigo Não disse que era casado Saí correndo com medo Te leva a barra O bicho doido É o homem que leva a barra Valeu gente Até a próxima Se Deus quiser Valeu Pacone Fernandinho Evers Antificações Pereira Produções Tamo junto, pai Valeu gente Tchau, 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 tchau Seu judinho Galera de Quijig Galera da Brague Vio Valeu gente Comigo na guitarra aqui Esse é demais, hein? Filotecas Gravando tudo, o seu CD, seu parceiro Valeu, gente, tchau, 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 tchau